Música O Centro de Educação Infantil Aventura de Crianças no Aventureiro criou um projeto para ensinar as crianças como funciona a vida no campo. Os pequeninos assistiram uma apresentação na qual mostra de onde vem os alimentos e como são feitas as demais atividades do campo. É um fogão diferente! Olha que fogão legal! Oi, Tia! Olha, eu acho que as meias que estão secas, as árvores secas, elas vão dar e secas, ele corta com o machado, trai as costas para casa, a gente pega, põe dentro do fogo, pega a caixa de fonte, faz o fogo, tira a braça. Olha! Esse não é o Pador? Esse não é! Vocês conhecem o Pador aqui? É a cueca do Zé! A gente é de tecido, né? É a cueca do Zé? É de saca, a gente põe o pó, pega a água, joga, aí aqui um drento, a gente põe na xícara e toma. O projeto Vida no Campo é uma atividade que nasceu a partir da necessidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos com as crianças. Aí as professoras começaram a trabalhar com coisas relacionadas à cultura brasileira, como comidas típicas, brincadeiras, e queriam proporcionar algumas coisas que não são do cotidiano habitual das crianças, como, por exemplo, um fogão a lenha, forno de tijolo, uma máquina de moer café, um coador de café também, são utensílios que não são do conhecimento das nossas crianças. E a gente queria proporcionar essa ampliação do repertório deles, né? Por isso que a gente resolveu trabalhar esse projeto para ampliar o vocabulário, tanto seja na parte de instrumentos, brincadeiras, e até no repertório cultural. Além da apresentação, as crianças puderam desfrutar de um lanchinho especial, com pipoca, milho, bolo, café, suco, tudo isso para mostrar que existe todo um processo até o alimento chegar pronto à mesa, se tornando um grande aprendizado para as crianças. O que vocês comeram no lanche, hein? Quem que... Café! Suco! Do que que era o suco? Uva! Suco de uva, o que mais? Pirão! Pipoca! Pinho! Pipoca! Pinhão! O bolo do que que era? Bolo de milho! O projeto ainda envolve atividades artísticas, apresentação de cantigas e realização de brincadeiras com motivos campestres. O mês de julho foi selecionado por ser um mês de festas e que remetem a esse resgate. No mês de junho a gente comemora as festividades, né? De São João e Santo Antônio. E para a gente fugir um pouco dessa questão de datas comemorativas, a gente queria trabalhar com eles a diversidade. E a nossa cultura nacional é muito rica. Então a gente conseguiu trabalhar com eles as comidas, os trajes típicos, as músicas e trazer para eles essa questão do homem do campo fazendo um comparativo com as coisas que existem na cidade. Porque para eles é tudo muito imediatista, tudo vem pronto. E a gente queria mostrar para eles que existe uma pessoa que trabalha no campo, que planta, que colhe, que tira o leite da vaca, que tira o ovo da galinha e que é dessas pessoas que vem todas essas coisas que a gente consome e que a gente adquire. É uma forma diferente de trabalhar com eles e de valorizar essa cultura tão rica que a gente tem no país. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti